E ae, galera do YouTube, vamos fazer aqui o palpite entre Flamengo e Boa Vista Flamengo vai enfrentar o Boa Vista e aqui vamos dar os nossos palpites Seu Oliveira, Jonathan e eu Oliveira conhecido como seu Barriga e Jonathan Tem alguma dependência, mas a gente não definiu o dele ainda Sim, Mario E ae, senhora Vamos fazer o palpite, começando o palpite com o Jonathan E ae, vai ser o jogo amanhã, vai ser morno, vai ser complicado Meu irmão, tomara que não seja igual aquele que teve, foi Foi de um sábado, não foi? Volta Redonda Foi, meu irmão Aquele jogo com o Flamengo com Volta Redonda Que imorgação, galera Eu tava aqui, meu amigo Meu irmão Ah, o sono chegou, a fome chegou E o negócio, meu irmão O Flamengo, talidade, tomara que seja o melhor, né? Disseram que o técnico não vai comandar Vamos botar os caras que jogam mesmo, né? E vamos lá, vamos ver como o Flamengo vai ser, né? Tomar que esse ano seja pelo menos um campeão de uma coisa, né? Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil Pelo menos isso, né? Porque o ano não foi foda, o ano não foi foda Ficou igual o Vasco Igual os vascaínos, vice, tá ligado? Porque o Vasco é sempre o vice Aí parece que botou essa macumba pra nós, tá ligado? Mas aí, 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 isso aí Essa macumba, aí, tá amarrado, né? O palpite e botar É, é Só o Boa Vista, leve três Três a zero Boa Flamengo Três a zero do Flamengo Bruloca, Biló E tomara que Bruno Henrique jogue E faça um Faça um golaço Você, seu Barriga Rapaz, é o seguinte Amanhã, apesar do Flamengo não estar jogando completo Tá faltando, parece que, cinco jogadores Porque se tivesse completo amanhã Eu ia botar quatro Quatro a um Viu? Eu acho completo Pelo treinamento que eu tô vendo Que o jogador tá tendo com os treinadores Tá entendendo? Eu ia botar quatro a um amanhã Mas como tá a metade do Flamengo A metade não tá Eu vou botar três a um Viu? Amanhã Três a um pro Flamengo Tá entendendo? Amanhã Vá Agora quando tiver completozinho As coisas vão aumentar Pode sair até aquela 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 historazinha É cinco? É Essa aí também É entendendo? Tô com Tô com saudade Tô com saudade Quando tiver completinho mesmo Aí o palpito vai aumentar Por enquanto Tá faltando cinco jogadores Aí eu Vou colocar Três a um Pra mesmo Na minha opinião Vai ser Se eu Volar com os Boysinho ainda Se o Brasil Se o Brasil Se o Flamengo Empatar amanhã Se jogar com o Iboizinho Eu acho que o Brasil O Brasil não O Flamengo perde Ou empata Se for com o Iboizinho Agora se for com os cinco Titular Eu acho que o Flamengo Mete uns quatro a cinco Bota quatro a zero Não realmente Não realmente tá certo Eu tô dizendo o palpito Do Flamengo Tô falando de boys Aquela boysada Aquela de cinco por um Aquela boysada é boa Então ainda que eu vou botar Quarta a zero Quarta Três a um Pra aqueles boys Porque os boys Não pegou a sair na Pô Se jogar A metade do titular Mesmo Absoluta É três a um Agora se for aquela boysada Aí parceiro Aí eu não Eu não tenho nem palpito Os boysinho quer se mostrar demais Parece que o treinador tá lá Aí os caras querem Pô O jogo bonito É no toquezinho Chegando Entendeu Um ajudando o outro Aí não É Um vai querer limpar Três caras Quando perde a bola Cadê Que volta pra Ajudar o zagueiro Pega a bola Volta com a revolta Uma porra Fica só Quertinho lá Sem porra nenhuma O do Volta Redonda Meu irmão Foi um jogo Amorgado Vocês abriram a boca Amorgado Acho que umas dez vezes Eu vi do vídeo Dez vezes Abriu a boca E o Jonas E o Jonas Também Só abrir a boca E tendo raiva Os boysinho Ah é boysinho não Os boysinho também faz O boysinho também faz Fiz Tem que ser cobrado também Mas não foi Mas não foi só a gente não Que abrir a boca não Meu parceiro Até a Cip TV Saiu do ângulo Os caras tava tudo Abri na boca E me diz Foi só nós não Foi tanto brasileiro Nesse mundo Você tá Rapaz Você é doido No jogo Se vocês são da brincadeira Da zoeira Se inscreva no canal E meta o dedo Valeu